Meu quarto azul doce refúgio em minha vida Testemunha de uma eterna juventude Chegou a hora da tristeza despedida Podes ver tudo o entorno em inquietude Já não sou mais o rapazinho humilde O homem feito esta tarde eu sou Sem duvidar meu quarto eu te juro Carregado de tristeza eu vou Meu quarto azul Minha primeira paixão Tu guardarás Deixo meu coração Se alguma vez Retorna quem amei Podes dizer Que nunca esqueci Meu quarto azul Hoje recebe meu adeus Quando eu fechar A porta e o teu balcão Aqui vivia minha vida ardente Fantasia e o amor Com alegria eu brindei Aqui foi onde soluçou a minha amada De ternura pelos versos que cantei Talvez para orgulhar-me mais Glória e fortuna como nunca esperei Porém nada Porém nada virá acontecer-me Tão belo e tão sincero Como tu Meu quarto azul Minha primeira paixão Tu guardarás Tu guardarás Deixo meu coração Se alguma vez Se alguma vez A porta e o teu balcão Deixo meu coração Tu guardarás Tu guardarás